Lá no século V, antes da Era Comum, o grande Hipócrates, o médico que dá nome ao juramento de Hipócrates, que é aquele que os médicos fazem e não podem nem contar os nossos segredos, embora alguns acabem contando, né? Ele tava numa viagem de navio. E o capitão daquele navio, ele acabou tendo um acidente. Ele esmagou o dedo indicador da mão direita com a âncora. Alguns dias depois, ele começou a passar mal de um jeito muito estranho. O cara não conseguia abrir a boca, os músculos do pescoço travaram e ele começou a ter um monte de espasmos esquisitos. E depois de seis dias, o pobre coitado morreu. E nem o Super Hipócrates conseguiu resolver o problema. Hoje, obviamente, a gente sabe que esse foi um dos primeiros casos de tétano registrados na história. Mas o que seria esse tal de tétano que travou até o capitão? Essa doença, ela é causada por uma bactéria chamada Clostridium tetane. Um nome chique pra uma bactéria que adora viver no solo, no cocô. Que tem uma palavra bonita, a gente chama de esterco, mas é cocô. E também nas folhas mortas. É, ou seja, é uma bactéria que mora na sujeira. E essa bactéria, ela só precisa de um cortezinho no seu corpo pra entrar e começar a bagunça. E assim, eu já quero quebrar um mito no início desse nosso processo pedagógico. O tétano, ele não está diretamente ligado à ferrugem. Sabe aquela ferrugem alaranjada no prego? Não é ela que vai te dar tétano. Ela só é famosa nas histórias de tétano porque o prego enferrujado, geralmente, ele tá em lugares sujos. Onde a bactéria também pode estar vivendo numa boa. Ou seja, eles gostam de frequentar o mesmo ambiente. Agora, quando a Clostridium tetane consegue entrar no corpo através de um ferimento, ela entra como se fosse a dona do pedaço. Quem manda aqui sou eu, eu que mando aqui nessa bagaça agora. E aí ela começa a liberar uma toxina chamada de toxina tetane. Que também é chamada de tetanopasmina metaloprotease. Olha o nome da bagaça. Eu vou perder a monetização do vídeo por causa dessa palavra. Essa toxina adora causar uma treta, uma confusão no nosso organismo. Ela chega nos seus neurônios e bloqueia a transmissão de sinais entre eles. Além disso, ela aumenta a atividade daqueles neurônios que controlam o nosso movimento. Isso causa espasmos, que são contrações involuntárias e dolorosas que fazem os músculos se contraírem de repente. E aí esses músculos acabam ficando sempre em esforço máximo e perdem a capacidade de relaxar. Geralmente a primeira coisa que acontece é o famoso trismo, ou seja, a mandíbula fica travada. Os pacientes podem apresentar também o riso sardônico, que é a contração involuntária dos músculos da face. Que são, na verdade, espasmos musculares numa posição que parece que a pessoa está rindo. Só que ela está rindo de desespero. É um cenário assustador. À medida que a toxina vai se espalhando, outros músculos começam a se contrair, como se estivessem tentando segurar o riso na hora errada. Só que muito mais doloroso. E pior, quando essa toxina chega nos músculos aqui do tórax, aí ó, respirar vira um luxo. E aí, sem tratamento, o tétano pode levar ao sufocamento em alguns dias. Então se você não quer passar por uma cena de filme de terror, onde o seu corpo se torna um bloco de concreto, é melhor não brincar com essa bactéria. Agora, o que faz a Clostridium tetane ser uma bactéria tão resistente, é o fato de que ela consegue ficar anos e anos, ó, anos e anos no ambiente, escondidinha, na forma de esporos. De esporos. É como se ela estivesse em modo zumbi. Pode estar seco, pode estar calor, pode estar frio, e ela fica lá, dormindo, esperando uma chance para invadir um corte e causar o caos. Elas ficam em qualquer lugar sujo, até elas encontrarem um ambiente propício, como é o caso de uma feridinha, né, para poder despertar e aí começar o processo de infecção. E obviamente que o prego enferrujado, ele acaba, se ele estiver num ambiente sujo onde tem essa bactéria, ele acaba facilitando essa entrada da bactéria. Então quando você pisa em algo sujo, como é o caso daquele prego que tem lá no quintal, você pode estar entrando em contato com esporos que estão ali, estão anos dormindo, só esperando o momento certo para dar o bote. Gostou desse bote de cobra? Vou repetir de novo aqui, ó. Agora, aqui que vem o pulo do gato. O tétano, ele adora ambientes anaeróbicos, ou seja, locais com pouco ou nenhum oxigênio. E sabe qual é o lugar perfeito para isso? Você sabe? Aquela feridinha profunda que você fez quando pisa no quê, no quê, no quê? Num prego! Pisei num prego! Doeu! Chorei! Morri! O que acontece é que em feridas mais superficiais, o oxigênio consegue penetrar e ajuda o corpo a combater essa bactéria. Mas quando o machucado é mais profundo, o oxigênio não chega lá, criando o playground perfeito para a bactéria do tétano se reproduzir e liberar suas toxinas. É um hotel cinco estrelas para ela. Quanto mais fundo o corte, é como se você estivesse oferecendo um ambiente VIP. Very important people. Na verdade, VIP. Very important bacteria. Nossa, essa foi sensacional. Para essa bactéria. Sem oxigênio, sem perturbação. É só diversão para ela. É por isso que as pisadas em prego, elas são tão famosas. Porque elas são profundas e é o melhor tipo de ferida para a bactéria do tétano agir. Uma vez eu estava voltando da escola e eu estava de Havaianas. E aí, sabe o que aconteceu? Eu pisei numa madeira, só que a madeira tinha um prego enferrujado. E aí eu pisei e esse prego furou a Havaiana e também furou o meu pé. E aí, doeu demais. Doeu demais. Só que assim, vale lembrar que o tétano pode entrar no corpo através de qualquer tipo de ferimento. Como cortes com vidro, queimaduras ou até mesmo mordidas de animais. Por isso, se você se machucar, já comece lavando bem o ferimento com água e sabão. Ai, chupão, mas arde! Arde a cotovelada que eu vou te dar na cara se você não limpar a ferida com água e sabão. Porque se não fizer isso, é muito pior. Aí você vai, ó, falar o além. E tem mais. Depois de você remover os corpos estranhos, tipo, sei lá, o prego, você pode fazer uma limpeza com água oxigenada. E se você tiver com suspeita de tétano, procure imediatamente um médico. No hospital, eles aplicam antibióticos para mandar a bactéria embora. E injetam uma antitoxina que funciona como um escudo para neutralizar o veneno que a bactéria está espalhando. E se for preciso, o paciente ainda vai ganhar uns relaxantezinhos musculares, que é para evitar que os espasmos virem um show de horror. Porque é assustador ver a pessoa tendo os espasmos. Em casos mais graves, a pessoa, ela acaba indo para um respirador para garantir que ela continue respirando. Mas, ó só, tudo isso pode ser evitado fazendo uma coisinha só. Tem uma coisinha que é bem mais simples. Uma tal de vacina. Tá ligado? Vacina. Vacina. A vacina é tipo aquela capa de chuva, né? Você pode nem ver a chuva chegando, mas quando ela vier, você já está protegido. Você já está protegida. Razão número 10 milhões para ser grato pela ciência e pela medicina moderna. Na época lá do Hipócrates, eles não tinham essa opção. praticamente todo mundo que pegava tétano morria. Imagina viver num tempo que você pega tétano e morre. A vacina tríplice bacteriana, que é a DTP, é quem protege contra o tétano, mas também contra a difeteria, contra a coqueluche. E ela faz parte do calendário de vacinação básico. Então, quem já tomou as doses na infância, só precisa tomar um reforço a cada 10 anos. E, ó, é grátis. Tem no postinho. Tem no postinho. É só ir lá. Como é que está a tua vacina do tétano? E assim, a gente sabe também que em muitos países o acesso à vacina não é tão fácil. Infelizmente, em várias regiões da África e também da Ásia, mais de 20 mil bebês ainda morrem de tétano todos os anos. Eles podem pegar tétano logo depois que nascem, porque a bactéria ela infecta a ferida do cordão umbilical. E assim, ó, esse baita problemão ele poderia ser resolvido com a vacinação das mães durante a gravidez. Então, assim, ó, depois que você terminar de ver esse vídeo, vai dar uma conferida lá na sua carteira de vacinação pra ver se tá tudo em dia. E da próxima vez que você pisar num prego, ó, não precisa entrar em pânico total porque já sabe o que fazer. Mas sim, também não fica tranquilo o total. Lip B é machucado, vá ao médico. E se a sua vacina não tiver em dia, ó, chegou a hora de garantir que a próxima perfuração que você leve seja só no braço, lá no consultório, só a vacininha. Tranquilo? Maravilha? No mais, é necessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Deixa um likezinho pra valorizar o profissional da educação. No mais, um grande abraço, valeu, obrigado, namastê, gratidão. Obrigado, namastê, gratidão. Valeu, obrigado, namastê, gratidão.